Música Recebemos agora no programa do SILA em Revista a presidente da Uniodonto Manaus, doutora Daniele Magalhães. Seja bem-vinda ao nosso programa, além de ser parceira já, né? Isso, já há algum tempo, obrigada. E já há algum tempo a Uniodonto realiza também os seus eventos aqui no do SILA, pela qualidade que é, pela excelência que vocês sempre realizam os eventos aqui. Por que a escolha do do SILA? É uma parceria que já dura quanto tempo? Vem a pelo menos, esse já é o terceiro ano que nós comemoramos as festas de fim de ano da Uniodonto Manaus com todos os cooperados, colaboradores e alguns clientes da Uniodonto aqui no do SILA. E a gente entende que é um local mais acolhedor, né? A comida é algo maravilhoso. Então é pra festejar, a gente sabe que é aqui, que tem que ser aqui no do SILA. Que bom, seja sempre bem-vinda, a casa também é de vocês. Mas hoje estamos aqui no simpósio da Federação das Unimedes, né? Então fala um pouquinho mais da participação da sua empresa neste simpósio. É, nós estamos discutindo nesse simpósio, além da questão da Unimed, né, em toda a região norte, toda a avaliação de qualidade e desafios tecnológicos de todas as cooperativas da região norte. E a Uniodonto, como uma das cooperativas de saúde da região norte, está discutindo também essas questões aqui nesse simpósio. E os projetos para 2013 da Uniodonto? Bem, a Uniodonto, ela tem investido muito em tecnologia, investido no consultório dos cooperados. Agora, no ano de 2013, nós vamos inaugurar a nova clínica da Uniodonto, com o pronto-socorro 24 horas e com outras atividades que nós vamos estar oferecendo aos nossos usuários. Então, já é um convite para quem está aí em casa, né, a participar? Sim. No próximo ano, nós completamos 25 anos de existência aqui no Amazonas. e estamos, provavelmente, também, Manaus será a sede da próxima Convenção Uniodonto do Brasil, que ao longo de 11 anos, nunca houve uma Convenção da Uniodonto do Brasil no norte do país. Se Deus quiser, Manaus vai ser a próxima sede. Se Deus quiser, o programa do Sile em Revista vai cobrir esse grandioso evento. Obrigada pela entrevista, doutora. Fique à vontade, seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Muitíssimo obrigada a todos. Ele é médico e marqueteiro da Federação das Unimeds de toda a Amazônia. A medicina é uma paixão, mas, com certeza, o marketing também já está aí dentro do coração, né, doutor? Eu acho que a medicina é uma paixão, o marketing é uma paixão e o trabalho é uma paixão. Olha, que legal! Agora, fala um pouquinho mais dos projetos de marketing para 2013 da Federação das Unimeds de toda a Amazônia. A Federação tem uma missão importante, zelar pela marca Unimed. Cuidar, ajudar, proteger e auxiliar todas as Unimeds da região amazônica naquilo que elas precisarem. Promover treinamento para os funcionários das diversas Unimeds dos diversos setores. Contábil, recursos humanos, administração, marketing, finanças, contabilidade, comunicação, etc. Promover encontros para os diretores e os funcionários como esse encontro. Trazer grandes personalidades nacionais para palestrar sobre temas palpitantes e do momento. E, nesse sentido, esse encontro está sendo muito bem-sucedido. Que bom, que bom! Eventos como este que a gente está acompanhando agora não deixam de ser uma estratégia de marketing para a empresa, né, doutor? Com certeza, com certeza. Isso fortalece a marca, enriquece a marca, levanta a marca e transporta a marca para a frente. Sem falar da união, né, do endomarketing de dentro da empresa. Com certeza. O endomarketing é uma coisa que você sente de perto. Uma festa como essa faz com que as pessoas se integrem, se unam muito mais e festejem aquilo que se faz bem feito. Então, o senhor indica uma festa como essa para uma empresa que está crescendo, ou então uma empresa que quer melhorar a integração entre os seus funcionários? Com certeza. Os bons momentos da vida são aqueles ancorados em boas emoções. Com certeza. Mas tem que indicar aqui no do Sila, né? Com certeza. O que o senhor está achando da festa do local escolhido? Afinal, o senhor que também teve participação da escolha do local, né? É, uma participação minoritária, menor. A participação majoritária é sempre das mulheres. Elas sabem mais, elas conhecem mais, elas sentem melhor as coisas. O local é fantástico. Obrigada, doutor Luiz. Seja sempre bem-vindo ao programa. Gente, este é o programa do Sila em Revista para vocês. Fiquem com mais imagens deste simpósio, deste jantar da Federação das Unimeds na Amazônia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto